Platino! Cê tá bem, Platinovus, que já tomou um ridezinho pro hack hoje, Platino? Bom, galera, começando aqui mais um vídeo de last, né, Ben? Ah, bamba! Dá que explode, viu? Boa, ó a porta dupla, aham, Platinovus safado, agora entendi, agora entendi tudo. Bom, ih, tá sem cadeado. Boa, Platino, muito obrigado, tamo junto a nós. Ih, sem cadeado também. Cadê o gabinete, gabinete? Ó, Platino Invisível aí, ó. Eu tive que excluir o jogo e baixar de novo, galera, ontem. Infelizmente, né, tava um bug desgramado, galera, no meu celular. Infelizmente, eu não conseguia mais entrar no jogo, tropa, ontem. É como se minha conta tivesse banido. Ah, bamba! Tira essa base a minha, Ben. Eu até pensei que minha conta tinha sido banida ontem, galera, de tanto que bugou esse jogo, tropa. E bugou, galera, não foi nem tanto por causa do jogo, tá? Foi por causa do celular, galera. É uma dica pra vocês, tá, Platino? Pra você que quer trocar de celular ou, sei lá, quer trocar de aparelho aí, Platino, pelo amor de Deus, não faz a burrata na sua vida de comprar um Poco X3 Pro. O meu celular, galera, ele só tem o jogo instalado, mais nada, só o jogo, galera. Até o WhatsApp, coisa, eu uso tudo em outro celular, tropa, que é o iPhone, tá? É o WhatsApp, YouTube, Instagram, qualquer outra coisa, galera. Eu uso tudo no iPhone, tá? Nesse celular, galera, no Poco X3 Pro, tem somente o jogo instalado. Eu comprei ele só pro jogo. Então, só tem o jogo instalado, galera, e o celular simplesmente tá pra explodir, galera. Tem o bug do gravador também, galera, depois que ele foi atualizado, né, veio uma atualização pra reatualizar, e aí ficou bugado o gravador dele, galera. O gravador de Deus simplesmente ficou bugado, e já tem o quê? Mais ou menos uns... um ano, mais ou menos. E até hoje, galera, nunca arrumaram esse bug do gravador, tropa. E já veio outras atualizações, outra atualização, e nada de arrumar esse bug. E outra, galera, agora tem um outro bug que deu também na câmera do Poco X3 Pro, galera. A tela fica simplesmente preta, tá? Não abre mais a tela do celular. A tela não, galera, a câmera, tá? Você não consegue mais filmar, não consegue tirar foto, nada. Você vai abrir a câmera, ele abre pra que fica toda a tela preta, tropa. Ah, vamos! Eu até entrei em contato lá com a empresa, galera. Mandei um e-mail pra eles, e eles falaram que tinha que atualizar de novo o sistema. Ah, vamos! Fala que tinha uma nova atualização, já corrigindo esse problema aí, galera. Porém, eu fui lá, busquei a atualização, atualizei o celular e continua a mesma bosta. Ah, vamos! Atualizei o celular, galera, e continua a mesma bosta, galera. Simplesmente o celular não tem mais câmera. Esquenta que dá pra você fritar um ovo em cima da tela do celular. iPhone, vocês sabem como é que o iPhone tem a fama de questão de bateria, né, galera? Pois é, o iPhone dá de 10 a 0 nesse daqui, tropa. A questão de bateria, tá? No começo, ele é uma mil maravilha, galera. Os primeiros 3, 4 meses ali, o celular é a mil maravilha. Depois disso, galera, esquece. O celular é uma bosta. Você pode jogar no lixo e você tem que sair correndo, galera. Porque se você jogar no lixo e ficar perto, é capaz de você tomar uma celularizada na nuca, bem. Porque o lixo joga de volta na sua cara. Não tô falando isso pra você, galera, porque eu tô revoltado em nada com o celular não, tá? Isso é uma coisa de fato, tropa. É uma realidade, tá? Você que tem o Poucos 3 Pro também, Platinho, ó, pode esperar. Daqui uns 3, 4 meses ou 5 meses, no máximo aí, já vai começar a apresentar esses problemas no seu celular. Então, se você puder trocar o mais rápido possível, Platinho, troca. E passa pra outro também, Platinho. Não deixa mais ninguém comprar esse tipo de celular, não, porque é uma porcaria, galera. Bom, vem da China, né, Beto? Então, eles vendem bomba, né, Platinho? Que literalmente comprei uma bomba, galera. Esse celular vendei 2.500 reais, galera. E é uma porcaria. Eu peguei dinheiro no máximo, na verdade, né? Essa é a realidade, bom. Bom, vamos continuar o servidorzinho aqui, galera. Continuar raidando todas essas bases que tem por aqui, né, tropa? De madeira, de pedra, o que tiver aqui. A gente vai raidar... Ixi, isso aqui não tem nada. Não, eu vou deixar ele crescer aqui, não, galera. Ah, bamba! Estou falando em câmera, galera. Essa semana eu já vou encomendar o microfone e a câmera, né, tropa? Pra mim fazer aquela livezinha top pra vocês. Ah, bamba! Eu vi uma dica aí do Platinho falando pra jogar GTA RP, né, tropa? Eu não sei como é que faz pra jogar aquele jogo lá, mas eu vou procurar uns vídeos no YouTube. E vou, realmente, fazer um teste, galera. Jogar aquele jogo lá, né? E fazer uma livezinha top. Eu sempre vejo as lives do Coringa, galera. Eu acho bem legal. O Coringa que eu estou falando é o laudo de Coringa, tá, tropa? Eu acho bem legal aquele jogo, galera. Eu acho meio esquisito, né? O jeito que a galera joga o jogo, né, tropa? Meio parece que levam ao jogo como se fosse uma vida real, né? Sempre que é um jogo, né, tropa? Eu acho que, sei lá, é um probleminha na cabeça do Platinho. Platinho! Ah, o jogo, hein? Tem que saber diferenciar, Platinho. Jogo é jogo, vida é vida, bem. Ah, né? Por exemplo, aqui, Platinho, ó. É um jogo, mas se você ficar perto, a bomba vai explodir e você vai morrer, Platinho. Lembrando vocês também, Platinho, ó, o Cato Online. Não, não vou raidar agora, não, galera. Vou esperar se ele abrir a porta, eu raido ele. Deixa eu quebrar as camas aqui, ó. Pronto. Duas bombas e já quebra a porta, meu. Ah, bando! Não, é três bombas pra quebrar a porta, né? Ah, assim, ainda bem que eu não coloquei as três. Deixa eu pegar o loot das fortes. Na hora que desligar a fortes vai querer abrir a porta. Ó, tem um lootzinho até bom. Opa, opa! Abriu, filha da mãe, Platinho safado. Galera, eu vou usar aquela estratégia. Deixa eu pegar o loot aqui, ó. Vou usar aquela estratégia que eu falei pra você, galera. No caso, ó, eu já coloquei duas bombas pra quebrar a porta, né? Falta uma. Eu vou colocar duas, galera. Na verdade, eu vou colocar três. Vou colocar três bombas. Só que eu vou colocar na fundação. Aí, tá ali, ó. O que acontece, galera? Duas, uma bomba vai quebrar a porta e as outras duas vai matar ele. Então, não tem como, não dá tempo de ele colocar aquela parede de volta, galera. Por exemplo, o cara fica ali parado, esperando. Quebra, ele coloca a parede. Quebra, ele coloca a parede de novo. Então, eu vou usar aquela estratégia. Coloca três bombas, ó. Uma bomba a mais do que quebrar a porta. Ah, bamba! Olha lá, viu? Ele pode ser rápido do jeito que for, galera. Não tem como. Não dá tempo dele colocar a parede, tá? Porque na hora que a porta explodir, galera. Ao mesmo tempo que a porta explode, ao mesmo tempo a bomba já vai explodir de novo. E sempre dá um lagzinho quando tá explodindo, né, galera? A não ser o cara joga em iPhone. Ele não tem tanto lag assim, né? Quando é base pequena. Mas daí não tem um lagzinho, né? O cara vai colocar a parede, esse tipo de coisa. Demora uns milésimos de milésimos de segundos. Só que é o tempo da outra bomba explodir e matar ele também, né? É prática. Bom, pelo menos é um chassi de carro, né? 300 peças. Meu Deus do céu. Ah, e ontem também... Hoje de manhã acabou ficando sem vídeo aí, né, tropa? Infelizmente tava sem internet aqui, galera. Na verdade, sem internet não. Tava sem energia, né? Morar no interior é desse jeito, Bertinovski. É um sossego danado, tropa. Morar no interior não tem coisa melhor pra quem gosta de sossego, né? Morar no interiorzinho aí não tem aquela bagunça e aada, né, tropa? Mas é aquele negócio, Bertinovski. Tem uma outra base ali, mas alguém já raidou ela, galera. Tem só o gabinete lá, ó. Tem uma outra aqui base também. Então vamos meter ele e raio nela. Tem uma outra ali embaixo. Já vamos raidar também. Tá cheio, galera. O servidor tá com 42 pessoas na fila. Ah, bando! Problema é a cidade do interior, galera. É internet e energia. Vocês aí pensavam, mas ameaça. Chovem daí, qualquer lugar fica sem energia e sem internet. Sem torre de celular. Problema é que aqui, por exemplo, no interior do Mato Grosso, galera, não precisa chover. Só de ameaçar chover. Se fizer uma nuvem preta ali, ó, já era. Cai energia, internet, torre de celular. Cai tudo, galera. Não serve mais nada. Você não usa nada mais. Você fica literalmente na idade da pedra. A única coisa que você faz é usar a vela. Que não tinha a idade da pedra, eu acho, né? Mas o resto, platina. Você volta literalmente pra idade da pedra, galera. Eu acho engraçado, né? Porque aqueles outros países, galera, tá... Deserto. Lá no meio do deserto, os caras têm internet. Melhor do que o Brasil, né? Não entendo um trem desse. Beleza? Vamos lá, isso aqui tem uma outra parte também, galera. Vou voltar na base, pegar mais bomba. Vamos dar uma olhadinha ali primeiro. Pra ver se eu não vi que ele estava fazendo, galera. Eu vi ele fazendo a base, já ficou off. Não sei nem se vai começar a raidar, mas vamos lá ver. Aí, pessoal. Cheguei aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Ó a parte dormindo aqui. Vixe. Cheio de luz, troca. Olha isso. Como assim, verdinha? Você desconecta assim na frente da base. E tá faltando também. Voa, Cinderela. Acho que essa aqui que é a badeira. Eu vi o cara construindo, só que eu não vi mais do cara farmando nem nada. Tem dois baús. Cabinete grifado. Ah, galera. Compensar a raidar não compensa não. Troca de madeira. Vai ficar a porta. Se a porta estiver de verde, dá pra raidar pela porta e depois a parede de madeira. Aí quebra o gabinete. Ah, platinha safada. Ele vai querer aumentar essa base aqui, galera. Não vou deixar, não. Eu vou raidar, só. Eu vou raidar. Tem outra base de madeira aqui também. Isso que deve ter feito só pra poder... Poder pegar a missão... Fazer a missão vir, né? Vai pegar a vida extra. Dá uma olhadinha aqui. Mas não vai ter loot aqui, não. É, ele fez isso só pra fazer aquela missãozinha mesmo. Pegar a vida extra. Vamos embora, galera. Vamos na base buscar a bomba e já volto aqui. Então, pra finalizar, vou raidando aqui, né, velho. Agora vamos raidar essa base. Eu não vou deixar esse cara crescer, não, galera. Deixa eu ver de que lado que era o gabinete. Eu não lembro mais. Acho que era aqui. É aqui. Beleza. Nossa, não tem nenhuma forja queimando nada, meu Deus do céu. E é isso, pra finalizar. Vamos farmar, velho. Acho que ele entrou no server e saiu, depois foi tentar entrar lá na sua fila. Ele tá no mínimo umas 2 minutos esperando lá pra passar o server. Tem muito que esperar. Muita gente mesmo. Seria bom fazer uma base trepa. Opa, madeira. Eu ia ter que armar madeira agora. Não tem nem um facãozinho. Ei, Pratina. Acorda, velho. Vamos farmar, Pratinov. Logo vem buscar o loot. Você não farmou. Que isso, Pratina. Esquecedor acabou de começar, né, troca. Lembrando você, galera. Amanhã, na quarta da manhã, já volto os vídeos normal aí, tá, troca. Na quarta da manhã e da tarde, tá. Lembrando que os horários do vídeo, galera, aqui no canal, é das 7 horas da manhã e 7 horas da noite, tá bom? Às vezes atrasa um pouquinho aí, porque já sabe, né, deu. Ó, a Fanda meio ocupado, Pratinovski. Ó, o urso, não, o lobo, fazer a missãozinha pra liberar o cofre. Pratina, já liberou o cofre hoje, Pratinovski. Deu o jogo, tudo bem. Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Pratina. E se você gostou.